Bacidez na minha vida A porta da frente é o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei Mas não sabe ficar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu não tem Pois não sabe passar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto E ele adormece as paixões E eu desperto E o tempo se roi Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer E ele não vai poder E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões E eu desperto E o tempo se roi Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo É uma eterna criança Que não Soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer E ele não vai poder Me esquecer Me esquecer E ele não vai poder É uma eterna Yuri Obrigado.